E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim, e nesse vídeo eu quero falar mais uma vez sobre Woodering Waves. E dessa vez eu quero explicar a lore do jogo. Eu não vou explicar passo a passo tudo o que acontece na história do jogo, pra não dar spoiler, mas eu vou explicar tudo o que você precisa pra entender o que acontece durante a campanha, ao menos o que o jogo quer que seja compreendido, porque tem muitos mistérios para os quais ainda não temos respostas nessa história. E pra começar, vamos falar sobre o lugar onde estamos, um planeta chamado Solares 3, ou apenas Sol 3. Uma referência clara ao fato de que esse é o terceiro planeta em órbita do Sol. O que pode ser só uma coincidência, mas provavelmente não. Isso significa que Sol 3 talvez seja o planeta Terra, que é o terceiro planeta a partir do Sol. Se Sol 3 for o planeta Terra, o fato de ele ser chamado desse jeito indica que ou o nome anterior do planeta foi perdido com o tempo e os acontecimentos apocalípticos pelo qual o planeta passou, ou a humanidade se expandiu tanto pela galáxia que o nome Sol 3 virou um nome mais prático. Ou alguma outra razão. Podemos fazer dezenas de especulações aqui do porquê o planeta se chama Sol 3 no lugar de planeta Terra. Ou podemos especular que essa não é a Terra e o nome é só uma coincidência. O que importa é que é nesse planeta onde se passa a história. E o evento mais importante para a história de Woodering Waves é uma catástrofe misteriosa, que ficou conhecida como o Lamento. Não ficou claro ainda se o Lamento foi uma catástrofe em Solaris 3 ou uma catástrofe no universo inteiro. O que se sabe é como essa catástrofe afetou esse planeta. O Lamento mudou as próprias leis da física, mudou a própria realidade, modificando matéria, energia, informação e diversos outros conceitos normalmente compreendidos pela ciência, transformando-os em ondas, vibrações, sons e frequências. Por razão disso, vários acontecimentos bizarros passaram a ocorrer em Solaris 3. Coisas como o mar etérico, a chuva retroativa, dimensões de bolsos conhecidas como esferas sonoras, os Tarsat Fields, além de coisas mais diretamente perigosas, como o surgimento de monstros, monstros chamados de Tarsats Discords. A morte desses monstros, algumas vezes, podem deixar para trás reverberações de sua existência, ou ecos, que podem ser capturados através de terminais especiais, para depois serem estudados e até utilizados em combates ou outras tarefas. Isso, é claro, são só alguns dentre muitos acontecimentos e fenômenos estranhos. O lamento foi a catástrofe que causou isso. Mas esses acontecimentos são todos inclusos em um termo chamado de fenômeno waveworn. Por mais que aqui no jogo o termo wave seja ligado a ondas sonoras, normalmente o termo waveworn se refere a marcas naturais em pedras ou estruturas deixadas pela atrição com ondas do mar. Essa mudança na própria estrutura da realidade que o lamento causou parece ser algo neutro ou amoral, porque por mais que o resultado disso tenha levado diversas catástrofes e perigos à humanidade, isso também ajudou a humanidade a se defender. Pois, após o lamento, alguns humanos foram modificados, tanto com modificações corporais, umas mais evidentes do que outras, mas também com poderes de manipular pequenas partes das ondas que agora compõem a própria realidade física do mundo. Humanos com esses poderes têm essa marca em seus corpos, chamada de tacet mark. E esses humanos são conhecidos como resonators, ou ressonadores, eu acho que seria uma boa tradução. A capacidade dos ressonadores de manipular as ondas da realidade varia entre eles. Alguns conseguem manipulá-las de forma mais direta e mais potente, outros de forma um pouco mais fraca e mais sutil. Alguns conseguem interagir e detectar outros fenômenos wave-worn acontecendo nas proximidades. E bem, a linha do tempo não é 100% clara do quão recente ou do quão ancestral é a batalha da humanidade para sobreviver às consequências do lamento. Mas sabemos que nem todos esses acontecimentos e fenômenos são 100% compreendidos. E eles ainda estão sendo constantemente estudados. Mas chega de falar sobre o passado e vamos falar sobre o presente. Vamos falar sobre o personagem principal. Vamos falar sobre o rover. Rover que pode significar andarilho ou viajante. E nós temos esse nome porque nós não temos memória. A última coisa que nós lembramos é de ver uma entidade que é suspeitamente parecida com a Lúcia de Punishing Grey Raven. E eu vou poupar vocês de qualquer teoria maluca que eu possa ter de que como Udering Waves na verdade é uma continuação de Punishing Grey Raven. E pelo olhar que a Lúcia dá para o rover. Eu nem vou falar sobre como talvez o rover seja o comandante do esquadrão Grey Raven. E bem, vamos continuar com a história de Udering Waves. A Lúcia, digo, essa entidade, ela tira algo do peito do rover através de um buraco mágico na forma de um tacet field. E depois ela toca com essa energia na mão do rover. O que parece criar uma tacet mark na mão dele. E depois a entidade nos joga através do espaço. E nós atravessamos o que eu imagino ser dimensões até irmos parar em Solaris 3. Mais especificamente em um mar etérico. Um dos fenômenos Wave Worn basicamente é um fenômeno climático que faz um mar se formar no céu. Bem, logo depois disso o rover é encontrado pela Yang Yang e pela Chixia. E em um primeiro momento ele é só uma pessoa desmemoriada. Mas logo fica claro que nós somos mais do que isso. Pois nós conseguimos absorver um eco com o nosso próprio corpo. O que é quase sem precedentes. Porque geralmente ecos são absorvidos com terminais. Eu digo quase sem precedentes porque há uma lenda de um herói no passado que tinha esse mesmo poder. E esse herói ajudou a humanidade a passar por uma de suas eras mais difíceis. E se não fosse só isso, a magistrada de Jinzou, a cidade mais próxima de onde estávamos, ela também está interessada no rover como se ela já soubesse de antemão de sua chegada. A magistrada, a Jinxi, ela tem uma conexão forte com os Guardiões. Mais especificamente com um Guardião, o Jue. Guardiões são entidades imortais e com algum tipo de conhecimento do futuro que ajudam a proteger as civilizações humanas com o seu conhecimento e sua sabedoria. É dito que todo o país desse mundo tem um ou mais Guardiões. E Jue é um ou dois Guardiões do país onde estamos. Um país chamado Huanlong. Sim, existem outros países em Solares 3. Provavelmente com outras culturas, outras arquiteturas e nomes mais fáceis de se pronunciar. Mas isso só aumenta o mistério sobre quem é o rover. A Jinxi diz que ressonadores vivem mais do que um ser humano normal, mas que o herói lendário com os mesmos poderes do rover seria muito mais antigo. E que se ele fosse rover, ele não deveria estar vivo após todo esse tempo. E é a partir daqui que eu acho que a história do jogo conta o que ela quer contar e mantém em segredo o que ela quer manter. Temos vários grupos diferentes envolvidos nessa história. Vários deles têm interesses diferentes no rover, tanto para usá-lo quanto para corrompê-lo. E no final dessa história nós precisamos enfrentar a ameaça de um Trenodean. Até agora, os Trenodeans parecem ser o tipo mais perigoso de criatura gerada pelo fenômeno Wave War. Criaturas nascidas do medo e do lado mais sombrio da consciência coletiva da humanidade. E bem, é aqui onde paramos por enquanto. Por mais que o início da história de Woodering Waves tropece um pouco, a lore na qual essa história é fundamentada é bem interessante. E o mistério de quem é o rover, assim como todos os outros mistérios levantados, podem também ser bem interessantes de serem explorados nas próximas atualizações. O que é e o que causou o lamento? Quem é o rover? Quem é aquela moça espacial que parece com a Lúcia? Será mesmo que tem alguma chance de Woodering Waves ser uma continuação surpresa de Punishing Grey Raven? Ou será que as dicas são só easter eggs? Bem, agora fica a dúvida de quanto tempo vai demorar até obtermos respostas para essas perguntas e muitas outras que a história levanta. E se você tem alguma teoria sobre a lore desse jogo, me conta nos comentários. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Ou se torne membro do canal caso você queira ajudar a produção dos próximos vídeos com uma graninha. É só clicar aqui em Seja Membro abaixo do título do vídeo. e até o próximo vídeo.